Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, olha que é pica, pô, é o japa, fatia, fatia O império é o mesmo, é o barulho do G3, e o ouro tá de R10, se tiver guerra outra vez Munição aqui é lixo, sustenta pra mais de um mês, pega a visão, pega a visão Nossa guerra é contra o velho, e com o comando vermelho O coelho é o lindim, e o lindim é o coelho Nossa guerra é contra o velho, e com o comando vermelho O coelho é o lindim, e o lindim é o coelho Danado homem de guerra, que nunca temeu a morte Dá a vida pelo humano, trocando o tiro com a bota E lá de Santa Tereza, o baulizinho vai escutar E lá de Santa Tereza, o giló vai escutar O 2T de meia, 2 e o AK do patadá Porra louca, tá de volta, e se ele tinha já era O cuica faz chover, a granada treme terra Esse olho tem tiro, o Mizunibus no trem E de Calaxinicão, o GL entende bem São vários amigos, bim, que eu não posso me esquecer São de raça, é o orelha, o Betty e o J.K.T Alô complexo, são caras, o bagulho tá 3, tá os caralho Tá milhão, porra Só que é o danado, só que é o coelho Levanta a mão e faz o 3, porra Vai levanta a mão, vai 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 levanta a mão Vai 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 levanta a mão, já teve Já teve, vai levanta a mão Agora modifiquei quem sai de volta do Betty Levanta a mão e faz Levanta a mão e faz Vai levanta a mão Vai 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 levanta a mão Já teve, já teve, já teve Levanta a mão Vai levanta a mão Levanta a mão Vai levanta a mão Vai 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 levanta a mão Vai 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 levanta a mão Já teve, já teve Vai levanta a mão Agora modifiquei quem sai de volta do Betty Levanta a mão e faz Valeu meu mano japa, mó paz